Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo do Pitbull, o nosso querido Peter Garra. O artilheiro hoje tem sua estreia na Libertadores mais uma temporada, dessa vez contra o Atlético Nacional, defendendo o Santos. Temos o Cruzeiro nas semipenais da Copa do Brasil e caso a gente chegue na decisão, teremos ela provavelmente hoje. E tem mais jogos também da Libertadores. O time do Peixe não mudou muito da última temporada, mas o Pitbull está subindo muito rápido. Já botou o Marcos Leonardo lá no banco com 85, ele está com 87. E temos o Soteudo ali, o nosso principal companheiro para fazer as tabelas e os gols. O ruim, que eu não entendo o jogo. Gabriel Vasconcelos está sendo o goleiro da vez, com o nosso querido João Paulo no banco. É meio bizarro. E o Vladimir meteu o pé, né? Depois do 7x1 na vida real, até no jogo, o Santos não quer ele. Aquele esqueminha de sempre, e para você que está amando a série e curtindo de verdade, voadora no botão do like e se inscreve aqui embaixo se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, no 3, meus outros canais no YouTube. O 2 é de futebol mobile e o Geração Gamer 3 é de FC24. Santos tentando chegar, Pitbull correu para a área, pediu essa, mas passou, mano, triscando, hein? Nossa, mais um pouquinho a mais, Pitbull acertava essa cabeçada. Santos desce pela direita agora, hein? Pode ser um bom lance. Vamos acompanhar. Está ali, deixa ele cruzar, a gente fica aqui de fora. Defesa afasta, vem o Peixe de novo, está valendo. Gol do Soteudo. Santos 1x0. Atlético Nacional começa perdendo. Gol do Santos. E é do Santos. E na Vila Belmiro, a gente não pode perder pontos. Vamos passar das quartas, onde a gente foi eliminado na última temporada para o time do Corinthians. Vai ter jogado, hein? Mais uma do Atlético Nacional. O time dos caras está começando a gostar da partida, né? É hora da gente tentar meter mais um gol aí. Bola lançada, invertida. O Pitbull pediu. Chegou para ele! Que defesa foi essa do goleirão colombiano? Mas tem mais uma. É o Pit na parada. Rolou. Já pediu. Dá de novo na rede. Adiantamos demais, velho. Mas que chutaço do Pitbull. O goleirão salvou, que seria o nosso primeiro gol no vídeo de hoje. Soteudo. Pitbull. Soteudo de novo. Aí funciona, né, pai? Desse jeito sempre funciona. Pitbull marcado. Consegue escapar. Rolou para o Soteudo. Não foi gol. Não foi gol, velho. E aí, o goleiro pegou ali. Achei que ele ia empurrar para o gol. Mas defendeu e ficou em cima da linha. Aí ficamos aí na barreira para tentar proteger. Mas o cruzamento teve bola sobrando. E o nosso goleiro engolindo. Eu falei que o goleiro era ruim. E não era à toa. Olha só. Cara, mano, dava para defender. Então em busca da virada. Tem bola levantada. Vai sobrando para o chute. Que passa a direita. Vai, Pit. Boa, Pit. Speed está na tabela. Vamos lançar ele. Isso, Pitbull. Ah, o Speed perdeu, cara. Mais uma com Pitbull. Ele traz essa. Ele toca. Ô, Mendonça. Tu passa, né, cara? A gente esperou ele passar. E o cara não foi. Vai ter mais uma, hein? Speed. Toca ela no Pit. Vai, Pitbull. Vai, Pitbull. Ajeitou para a canhota. O goleiro pega. Não está saindo o nosso primeiro gol, hein, rapaziada? Mas não foi falta de tentativa. Fim de papo. Estreamos aí tropeçando na Libertadores. O nosso grupo tem o Deportivo Tátira e também o Penharol do Uruguai. E adiante do cabuloso primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Vamos em busca do nosso primeiro título da carreira, né? Já que Série A, aliás, subir para a Série B não conta título. Vamos lá. Recebe o Pit. Dá para carregar. Abriu o espaço. Ele solta a bomba. E com o pé bom, cara. A gente fez uma curva ali bizarra para longe. Cobrança de escanteio curtinha. Pitbull está na área. Opa! Ele foi deslocado ali. Olha que cabeceou, hein? Lance polêmico. Mas tem bola com o Pit. Tentou ajeitar para o chute. Já tinha jogador do Cruzeiro. Vamos voltar aqui para marcar. Tem mais, moleque. Segundo tempo, rapaziada. Segundo tempo. O Pit passa. Pede. Vai, Pit. É tua, moleque. Cruzamento fraquinho. Era a bola por cima. Pitbull escapa ali da falta. Distribui na moral. E tem bola lá na frente. Soteudo tocando. Pitbull pedindo. No corredor. Já dominou. Olhou. Tocou. Para o Carmeza 8. Ele fatiou ali. Mas a bola não chegou no pé dele. Vamos lá. Pede essa. Isso, garoto. Isso, Pit. Oi. Trombada nele. Foi falta. Seguiu o lance. Voltou de novo. Pode até bater. Vamos surpreender o goleiro. Vai, Pitbull. Cobrança de falta. A primeira cobrança de falta da carreira dele foi mais forçada, né? A gente bateu antes de formar a barreira e quase meteu um a zero. O time vai tentar mais. Pitbull. Para cima, moleque. Quem vem? Quem vem? Tem marcação ali. Ele ia tocar errado, Pitbull. Zero a zero. Vamos lá, então, hein? Jogo da volta, mano. Zero a zero. A partida vai para os pênaltis. Prorrogação, aliás. E se a gente vencer por qualquer diferença, estamos na decisão. Tem bola. Tem o time acompanhando. Hum, explodiu no soteu do Pitbull. Sobe e ajuda. Recupera essa. Vem cruzamento. Gol. Mas não está, né? Não está valendo. Camisa 11 estava impedido. Santos chegando. Pitbull avançando. Pedindo na área. Aperta o Pit. Sobe e alta. De novo. De novo. O zagueiro empurra aí as costas do Pitbull. E o juizão não faz nada. Foi assim um jogo passado. E está sendo agora nesse. Olha aí. E a gente estava preparado para meter o gol. Vamos lá. Lucas Lima dá o lançamento. Soteu do Pitbull está sozinho. Soteu do. Anda por cima, Soteu do. Bola sobrando para o Cruzeiro. Aí o Pitbull dá uma voltada para ajudar o time. Mas está difícil, cara. Está danado. Recupera. 41 minutos, rapaziada. Tudo ou nada agora. Vamos lá, Pit. Oh, meu pai sagrado. Vai dar a bola para o Cruzeiro. Estava impedido. Pitbull pegou a abraçadeira de capitão. Bola para ele. Fez o pivô. E outra bola. Ele briga. Ele ganha. Ele é raçudo demais. Vai sobrando. Erraram tudo. Sobrou no Pit. Ah, eu estou apertando o passe. A gente perde o domínio da bola. Vamos para a prorrogação. Valendo vaga na decisão da Copa do Brasil. Já está valendo, rapaziada. Vamos concentrado. Vamos tentar acertar mais. O time está errando tudo também. O time do Santos não está bem, né, cara? A gente caiu bastante também em rendimento. Aí fica nessa... Ai, nessa apatia toda. Pitbull. Isso, garoto. Vai, garoto. Acompanha a jogada. Dá opção. Contigo, Pit. Ah, prepara. Uh, pegaram. Pegaram o Pitbull ali. E falta para cartão amarelo. E a gente já tinha tirado o zagueiro, só nessa puxadinha do Pit. Aí ele veio com tudo. Amarelo para o Marlon. E pode ser o gol de falta, hein? O cruzamento. Não sei qual é dos caras. Vai bater direto. Nossa senhora. Se eu soubesse que ia fazer isso, eu pedia a bola. E é o Cruzeiro que vem nessa chance. Ainda no primeiro tempo da prorrogação. Que defesa do João Paulo. Pitbull dominando. Abrindo o jogo lá na canhota. Vai, mano. Vai, time. Vai, time. Sai da frente. Vem. Que passe horroroso. Deu na mão do goleiro deles. E 0x0. Vamos para o segundo tempo. Enquanto a partida está indo para os pênaltis, hein, rapaziada. Bora, Pit. Bora, Pit. Abre o jogo, moleque. E que bola o Pitbull mandou. É agora. Ele não domina, velho. Como que o cara não chegou nessa bola? Ele até chegou, né? Mas aí dominou com ela já saindo para a lateral. Eu não acredito. E o Cruzeiro vem. Está acabando o jogo. Mas aí pode ter 1x0 para eles. Olha o gol. Para fora. Vamos ter bola. Vamos ter bola. Pitbull pedindo sozinho. Vai, vai, vai. Pit. Vai, Pit. Pitbull. Vai, Pitbull. Não. Não. Ele está anulando. Ele está dando impedimento do Pitbull. Pitbull vai à loucura. Cara, não estava não. O braço não é impedido, cara. O braço não é impedimento. Eu acho que se fosse o braço, realmente não foi. Só se tinha uma outra parte aí do corpo. Deixa aí nos comentários se vocês acham que realmente foi validado certo. Foi anulado certo. Ou realmente era gol do Pitbull. Vamos lá para a disputa de pênaltis. E olha só a nossa escalação. Marcos Leonardo primeiro, Patati segundo, Pit. É o terceiro a cobrar. A gente não consegue mexer nisso, né? Então agora é só fazer a nossa parte, cobrar bem o pênalti e torcer para o Cruzeirão Cabuloso perder os deles e o nosso time aí for fazendo. Quem começa é o Marcos Leonardo. Vila Belmiro está lotada. Todo mundo ansioso. Vamos lá, rapaziada. Cruzem os dedos. Cruzem os dedos. Todo mundo. Todo mundo. Vai, 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 vai. Marcos Leonardo. Aí, meu artilheiro. 1x0 para o Peixe. Vamos lá que agora é a chance do Cruzeiro. Mas eu sou muito mais João Paulo. A gente tem uma muralha aí. Ele até acertou o canto. Mas foi um chutaço, né? Uma bomba. Patati nela. Vai, 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 vai. Boa, Patati. E com o goleirão do Cruzeirão Cabuloso indo nela. Aí o Wesley. O próximo a bater do Santos é o Pitbull. Wesley na cobrança. Atirou também o João Paulo, hein, véi. Vamos lá. Peter Garra. Filho de uma lenda goleiro. E de outro moleque que está brilhando no gol lá no Geração Gamer 3. Peter Garra é o único que quis seguir a carreira de atacante. Ele vem para a bola. Na canhotinha afiada. Pegou. Mano. A gente bateu bem para caramba lá no cantinho. Mas o goleiro foi buscar. Vilão, hein. Pitbull está sendo vilão. Por enquanto. Aí o João Paulo. Não pega. Aí, cara. A bola foi no meio praticamente. Aí o João Paulo não pegou. A nossa lá no cantinho. Goleirão Anderson foi. Aí a batida. Boa, moleque. Vamos lá, Santos. A gente não pode ser vilão, cara. O João Paulo tem que pegar essa. Tem que pegar. Vai, 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 vai. Ah, ele não pega, mano. Ele acerta o canto toda hora, mas ele espera o atacante bater para depois ele pular. Aí não dá tempo de chegar na bola. E agora a parada é a seguinte. Se perder, já era. Tem que fazer e o João Paulo pegar a próxima. Nonato. Na gaveta, cara. Boa. Vamos lá, João Paulo. Eu não quero ser o vilão dessa Copa do Brasil. Pitbull não merece isso, véi. A gente fez o gol no finalzinho. Gol anulado polêmico. Vai lá, Fernando Henrique. Ele demorou. Preparou. Bateu. João Paulo. João Paulo defendeu. Graças a Deus, cara. Graças a Deus. Vai lá, Sandri. Alternadas de mata-mata agora. Sexto pênalti. Sandri. Hum, garoto. Mas que cobrança perfeita. E tu já sabe o que acontece se o Neto Moura perder, né? Estamos na decisão da Copa. Senhoras e senhores. O Santos Futebol Clube está na decisão da Copa do Brasil desse ano. Pitbull não merecia ser vilão dessa parada. E graças a Deus o João Paulo resolveu pegar no final. E o cara deu uma entregada na última bola. Na decisão, rapaziada. E vamos encarar o time do Vasco da Gama que bateu o Bahia por 3x2 no agregado. Só bora, hein, rapaziada. Segunda rodada. Jogo fora de casa aí na Liberta. Temos que recuperar os dois pontos perdidos na Vila Belmiro. Vamos lá, Peixe. Vamos lá, Pitbull passando. Agora não tem impedimento como teve na Copa do Brasil. Mas tem um pé salvador. Passou do primeiro zagueiro. O segundo conseguiu esticar a perna ali e a perna esquerda. Ó, dá uma ligada, véi. Camisa 2. Hum, danado. Tirou o nosso gol. Tá difícil de sair o gol do Pitbull nesse vídeo. Tem bola, rapaziada. Movimenta Pit. Pede aí na primeira trave a tua, Pit. Pit. Mandou na segunda. Vai sobrar pro peixão. Pitbull de fora da área. Já pede. É do jeito que ele adora. É do jeito que ele gosta. Tentou a tabela. Flui. Tava impedido. O time tá pressionando. Vamos. Boa, Soteudo. Isso. É contigo agora, Pit. Só vai, mano. Acelera essa jogada. Vai achando espaço. Eles deram espaço. Ele bate. O goleiro pega. A gente tá arriscando mais, né? Tão deixando de tocar algumas bolas pra tentar o nosso gol que estamos precisando. Aí distribui. No Soteudo. Corre pra área. É tua, Pit. Não chegou pra gente. Vamos disputar. Vai, Peter. Peter garra com speed. Vamos correr. Dá opção na área. É agora. Manda aqui. Ai, ele tentou. A ideia foi boa, cara. Vamos pressionando. Chutão pra frente. A gente tá indo pra cima do adversário. Soteudo. Vai. Vai. Demorou. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Posição legal. Agora o Pit conseguiu finalmente passar. Tocou. O cara devolveu, mano. Era pra ele bater pro gol. Vamos, 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 vamos. Isso. Isso. Vai, Pit. Vai, Pit. Tenta carregar. Leva vantagem. Dá o tapa. Isso, garoto. Isso, Pitbull. Não saiu o gol dele, mas assistência salvadora. Gol do Santos. Speed Mendonça, rapaziada. Aí o Pitbull ganhou. Foi puxado. A gente levou vantagem. E era pra ter dado o pênalti. Temos escanteio, hein, manos. Temos escanteio, rapaziada. Pitbull tentando. Bola pra ele. Sobe. Pitbull. Por cima do gol goleiro. Tocou e salvou. O que seria o nosso primeiro gol de hoje, hein. Olha aí. Ah, foi pra fora. Nem foi o goleiro, não. Tiro de meta. Saíram errado de novo, hein. Deportivo Tátira tá querendo tomar. Vai, Pit. Vai, Pit. Ajeita, bate. Ah, não sai, véi. Pode ficar hoje o dia inteiro, o nosso gol não sai. Vai buscando o jogo. Isso, moleque. Vai, vai, vai na passagem. Agora, Pit. Agora ajeitou. Pra direita. Vai de novo. Uma, duas. Agora sim, finalmente. Finalmente. Não anula esse goleiro. Juizão. É o segundo. E o primeiro do Pit. Vai, mano. Aí. Tenta. Vai. Uma, duas. Uma hora ela vai pra rede. Tem mais uma. O Speed ficou marcado. Olha o Pit tocando, passando, recebendo. Vai, mais um. Perdeu. Ah, mano. Era o terceiro do Santos, o segundo do Pitbull. Oi, hoje a gente foi de herói a vilão na Copa do Brasil. Fazendo gol no último lance, mas sendo anulado por impedimento. E depois perdendo o pênalti na disputa. Mas, cara, agora a gente decidiu, né? Jogamos muito bem contra o Deportivo Tátira. Mas perdemos um gol ali inacreditável. Que não pode ser perdido na reta final do jogo. Esse não fez falta. Mas e se fosse fazer? A gente tava perdido. Temos agora as finais da Copa do Brasil. Dois jogos contra o Vasco da Gama. Vamos dar um respiro, né? Repensar o que a gente tá errando hoje. Pra voltar com tudo no próximo episódio. Perdemos muitos gols. Um gol anulado. Um gol marcado. E, cara, um saldo ali pra melhorar. Pra final da Copa do Brasil. Se a gente quiser ser campeão. Tamo junto. E até a próxima, molecada. Deixa o like, hein? Tchau, tchau.